Beijo! A CIDADE NO BRASIL 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 APÓS ALGUM TEMPO SOA TRANINANDO MUDOU BASTANTE Você acha que mudou? Mudou bastante O que você crê que mudou? Mudou estímulo de luta Mas estímulo mudou devido a? Treinamento diferenciado Sim, porque Você tinha uma linha de treinamento E agora você enfrenta outra Uma rotina diferenciada Você está fazendo treinamentos pessoais também Na sua rotina de treinos E você sente que isso Está te ajudando a evoluir de todo modo Sim Porque como foi mencionado na sua entrevista Vários lutadores saem de algumas empresas E vêm para a BWF Só que antes de eles entrarem Realmente em combate na BWF Nós fazemos uma remodulação O DECS já está vindo com a gente Tem uns dois meses E até hoje nada Agora aqui você vai começar a entrar Porque por mais que as pessoas saiam De escolas boas e tenham Os lutadores já venham com uma certa formação Nós gostamos de deixar ao estilo BWF Sim E não só o estilo BWF Nós tentamos melhorar os aspectos Que nós achamos que podem ser melhorados Como foi o caso do Pirata Quando chegou na BWF Ele me cobrava treinamento E muito tempo antes de começar a treinar Já falava comigo pela internet Ele me cobrava que realmente queria que treinar E quando ele entrou Também foi em média de 5, 6 meses de treinamento Fazendo bem focado Não fazia muitas das quedas que ele fazia Muitos dos golpes que ele aplicava A gente teve que corrigir muita coisa O Beto foi até o próprio Diaboleiro Que pediu para nós treinarmos ele Ele treinava junto de você Pelo que eu me lembro E aí nós ensinamos alguns golpes As quedas Nós melhoramos as quedas dele Enfim Remodulamos o lutador de uma maneira geral E é assim que nós fizemos Com todos que vem Já tendo pratico em algum esporte ou não E no seu caso Você mesmo disse que não está sendo diferente né Sim Responde um pouquinho Sim Mas você responde só muito pouco É, eu respondo assim mesmo Você é tímido Não, não sou tímido Eu sou direto Você é tímido É que eu não falo que nem mulher Ah não? Não Eu também não, sim Eu quero dizer não, não pode falar que nem mulher Por favor O Raposo está perguntando o que é essa senhora ao lado do Igor Vai perguntar para o seu pai lá Pode falar que é a senhora mãe dele Porque o Raposo está acostumado Ah E o Lanzone está te perguntando Quem são seus parceiros de treino Quem treina com você lá na BW Você E eu também Eu sou parceiro dele Eu sou parceiro dessa mulher com o seu pai Apanha todo dia Não, não Só de três e quinta E dos outros dias você apanha normal É E aí Não só você Mas também temos os outros meninos que estão se formando Sim O Augusto que já está fazendo um exercício O Rafael Osvaldo 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 que é tão gordo quanto o Toco Um pouquinho mais É, sim Um pouquinho mais Ah Estão mandando perguntas em japonês aqui Ou é chinês Não sei, é o Chang Talvez a gente traduz até o final do programa E faz algum... Não, não, não Não precisa Não, não precisa Então não precisamos Não faremos a sua pergunta, Sr. Chang Muito obrigado pela participação Mas em japonês eu não entendo Certo? E das diferenças dos aspectos dos treinos O que você vai sentir de diferença assim? Agora você vai ter que falar, tá vendo? Agora você vai ter que falar O Augusto falou Como minha mãe engordou e ficou feia Se ele acha que a mãe dele está gorda e feia Por que onde é? Que que tá ali Tá, responde do que é Então o treino lá é mais rápido Mais corrido Fato Não tem o que falar É treino Também tinha perguntas do Nilão Moca aqui Qual a maior diferença que o Toco sentiu de ter começado na BWF? Diferença não tem muita É diferente Treino Luta livre é luta livre Você treina igual Só uma remodulação pra entrar no esquema da BWF Entendi Que exige mais, exige menos ou exige o mesmo tanto, só que de maneira diferente? O mesmo tanto, de maneira diferente De maneira diferente Você sente mais disciplina? O que que você sente mais? Mais disciplina Precisa-se mais disciplina de dia Porque o Inverse está caracterizado de insano e acabou de sair de uma quebrada? Não, muito pelo contrário É que hoje eu quis vir assim e eu venho do jeito que eu quero Afinal quem está apresentando sou eu e não você Eu acho que deveria cuidar um pouquinho mais de você e deixar que cada um faça a sua parte Sim Concorda? Eu estou sendo um pouco bruto que é um raposo né Ele já está juntando dinheiro pra academia da mãe dele né É, pra mim ele ficar magrinho E o Ednit entrou aqui Um duplo E o nosso querido amigo Bruno Maitro Que tem o sobrenome Sandrette Sandrette Bruno Nath Sandri Meus parabéns Isso é um ótimo assessor de palco Bruno Nath Até que essa cabineira que você está aí está bonitinho Esse clipe está aqui embaixo Ah, está aqui embaixo Ele vai vir agora para mim Para o Ressata Friend Ressata Friend Ressata Friend Que nós vamos fazer Semana que vem lá na Faculdade Cruzeiro do Sul No Chapman Alhafranco Vou passar os dados melhor pra vocês Temos algumas imagens dele aí Pode soltar vou Mas põe lutador não põe sua não Porque você é muito feio Vamos esperar o golpe colocar Porque o golpe está demorando E esse contato com o pessoal do Chile Até essa vinda do Bruno Está aí as fotos dele pra vocês verem Foi um trabalho realizado lá pelo Irã Que agora está cuidando As relações exteriores da BWF E ele vai vir fazer um combate aqui Ele tem 1,83m de altura Tem um finisher de um modo bem curioso Um finisher bem legal dele Que é o 100km por hora E ele vai vir aí Vai fazer não sei o certeza De quantos combates Mas participar com a gente lá do Ressata Friend Poder nos contar com a presença dele Quem puder ir ao Ressata Friend Se quiser conhecê-lo Vai dar um papo Até mesmo assistir os combates dele Vai poder ver Vai estar lá com a gente da BWF Normalmente Como todos os lutadores sempre estão E tem um vídeo também promocional Que a XNL fez Para nós Para a gente Apresentar esse lutador deles Para o público brasileiro Se o volume puder soltar o vídeo E nem integrar com o som original Fico muito agradecido Pega ele Toca Tá demorando Já volto Pera 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 Amém. 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 E o Marcos Martins está dizendo que vídeo tosco. Bom, então faça o melhor já que você acha e consegue ver melhor. No caso, o Bruno Leitro, ele já foi campeão na XML. Atualmente ele não tem nenhum título, mas ele já foi campeão também por lá. Então, é uma parceria legal trazendo lutadores grandes do país. Não estamos trazendo nada contra, mas não estamos trazendo lutadores iniciales. Estamos se entregando profissionais e mantendo o trabalho profissional que a BWF faz. Pode tirar o vídeo louco. Nós já assistimos, já assistimos o seu mala sem alça, o seu chato de galocha, o seu bobão. Xinguem de bobão. Bobão. Viu? Olha como o toque é básico. Bobão. Sai essa cara de mal. Agora chama de bobão. Bobão. Viu? Ele falou bobão com ênfase. Quase cuspiu no microfone. Nena. Bom, saindo agora desse assunto, vamos para o assunto da Arvato Games promovendo um campeonato de WWE 12 aqui pertinho da gente, aqui na Paulista, na FNAC Paulista, né? E o jogo WWE 12 que foi lançado dia 25 do mês passado aqui no Brasil, tem vários, como é que se diz, várias novas modalidades, vários tipos de criação diferente, até a criação da própria arena, que você pode criar de acordo com o seu gosto, com as cores, iluminação, tudo o que você quer. E já está disponível aqui no Brasil assim, de R$99,90, mas eu consigo ir por R$100, fala a verdade, quando o cara tem contatos, o cara tem contatos. Quando ele rouba, ele consegue ligar. Não precisa roubar. É, quando rouba, mas é com você, já vai comigo. E o jogo já está disponível, e lá na competição que está rolando hoje, inclusive o seu Marcos Amaral, que é outro gordo, que também não está aqui hoje, está lá na competição representando hoje o Portal da Luta Livre, junto dos outros parceiros dos outros baldes que estão lá, como o áudio, que você mesmo comentou, está lá. O evento começou agora ao meio-dia, essa área já são 14h33, já temos 2h30 de evento, provavelmente bastante, a água já passou debaixo da ponte. O Marcos Amaral já vai ter sido eliminado. Exatamente. Começou ao meio-dia. Exatamente. No meio-dia em 30 segundos, ele já deve ter sido eliminado. Sim, sim. O evento vai até às 10h da noite, vai ter premiação, os ganhadores concorrem a vários prêmios, até um Xbox 360 com o Kinect já incluso, que é um negócio bem legal, mas infelizmente não disponível para o W12, porque não dá para jogar, ele joga o seu trabalho com o Kinect. Seria bem legal, você tem que dar um finish no seu irmão, para que o videogame aplique. Mas não é o caso agora. Por enquanto. Por enquanto. Você é muito seco, eu não gosto mais de você. Estou de mal. Eu nunca gostei de você mesmo. Bom, é assim que eu fico feliz. O site, esse evento, está sendo produzido pela Liga Brasileira de Games, lbgames.com.br, se você quiser acessar, ter um pouco mais de informações não só desse campeonato, mas de outros eventos que eles realizam também. E lá no site do portal do Liga Brasileira, você consegue ver uma série de vídeos e imagens do game, que já está aí no mercado, fazendo um grande sucesso. Inclusive, pelo que eu estava relembrando, acho que o último jogo da WWE que recebeu uma nota acima de 9, ou 9, igual a 9, foi o Here Comes the Pain, que está na lista dos 100 melhores jogos de luta ali, de jogos em geral, para a Playstation 2, na época, no caso, e já faz em média de 5 para 6 anos já. Então, por isso que esse jogo está tendo esse grande boom, inclusive as empresas estão olhando com outros olhos, divulgando de maneira diferente, porque é um jogo que realmente veio para fazer a diferença, com um destaque novo no cenário dos games de luta ali. Sim. Você tem uma interatividade assim que é um negócio... Surpreende, né? É surpreendente, mas tudo bem. O rapaz está perguntando, o personagem dele que é? O motociclista? Bom, não sabemos, mas pelo que andou ali de moto e tal, talvez ele seja surfista, né? Ou... Esquentista. Esquentista, ou de patina. Alguma coisa ele deve te fazer. O rapaz está falando, perdi o começo do programa, o todo tal da equipe do Trovão. É isso, exatamente. O Marcos Martins está falando bobeira aqui. Bom, enfim, o pessoal está só batendo papo, como sempre, esses chatos entram no chat para chatear. Tu tu puxas, faz uma luta boa, vai. Tu tu puxas. Não, não, você não soube. Não, não soube. Não ficou muito saudável. Não, não tem um prato. Não tem prato. Mas eu não sabia, que esse amigo também sabia falar. Muito bom, Marcos Martins. Faz uns comentários extremamente excelentes, né? Deixa eu só entrar aqui. O show da BWF hoje é lá do Ginásio Municipal dos Esportes de Poá. A partir das 19h ou 20h. É das 20h, né? Porque geralmente é nas 16h, para o pessoal chegar às 17h e começar às 20h. Então, às 20h vai começar, né? Às 22h, 23h. Enfim, teremos o show. Hoje não teremos relação com o programa Telecat, mas mesmo assim não podemos perder a qualidade do programa. Faremos um programa bom, tão profissional quanto, pois independente de qualquer coisa, é um evento que deve ser prestigiado por todos. E a partir da semana que vem, na sexta, sábado e domingo, teremos shows da BWF Nessaca Friends, fruto do trabalho que foi feito no Anime Friends. O show da sexta-feira começa a partir das 17h. Teremos um workshop seguido de um show da BWF. No sábado, o primeiro show e o primeiro workshop começam a partir das 14h. Veremos aí uma divisão de equipe para quem sabe vir o pessoal aqui e outra equipe ficar por lá. No domingo, se eu não me engano, a mesma programação. Já estamos aí montando alguns campeonatos, algumas coisinhas para fazer, para ficar um evento bem legal, bem proveitoso para todos. Não só para quem vai para assistir, mas para quem quer participar do workshop também. E para quem está no evento de anime, conhecer um pouquinho mais de Calife, que foi o que aconteceu no Anime Friends e trouxe bastante coisas boas para nós. Luzani está falando que o Borghetti, o Runo, acho que o Volpe está falando. O Volpe, você está assinando alguma coisa do Borghetti aí? É difícil com a cabecinha aqui não, porque estão ouvindo coisas ao fundo. Acho que estão ouvindo o Borghetti aí, o negócio está meio complicado. Não está muito saudável isso. Hoje no BWF Telecatch teremos a luta entre Sônico e Mozart, que obviamente, né, você já sabe, é só para mim. E a luta entre Knockout Jack e Mano Jones. Se eu não me engano, já deve estar no ar, porque eu já coloquei para enviar o índice e sair de casa para vir para cá. Se não estiver, deixa eu aguardar aí mais algumas olhinhas e nós colocaremos para vocês assistirem. A Denise disse que você tem que falar mais. Não sei quem é Denise, às vezes você até conhece ela. O rapaz está perguntando se você tem algum golpe de finalização ou alguma marca característica de só você faz no round. Ambos. Então, descreva um pouquinho. Meu finish era o Turning to Hell, 360 Spying Sidesland. Nunca vi ninguém fazendo isso, então. É bom, é um negócio diferente. Diferente. Mas é um pouco mais de emoção, assim, né, quem sabe. E, golpes marcantes, características marcantes. Característica marcante? Assiste ou não ressaca? Não, não. Não, não, assiste ou não ressaca. Você tem que falar um pouquinho. Não quero falar. Sua mulher falou que você tem que falar. Que minha mulher? Ah, não é? Não, não, eu falei que eu devo conhecer. Ah, tá, você deve conhecer. Então, você deve conhecer essa mulher que falou. É porque é a sua mulher que falou de você. Uma mulher que te falou de ti. Sim, sim. Entendeu? Compreendeu? Compreendi. E por que você está com vergonha? Não estou com vergonhinha. Ah, não? Não, nunca me perguntei. Vamos fazer concurso de tapa lá, cara. Não, não, você não. Bom, o que mais temos para falar de Luta Livre? Fala um pouquinho, você vai. Fala o quê? Escreva um pouquinho de Luta Livre. Nesse tempo que você está treino na BWF, quais, como é que eu posso dizer, quais os novos moldes que você teve que colocar na sua mente, na sua cabeça, para você entrar em ritmo de treino? O que você está bolando, o que você está bolando para mostrar de diferente para o público? Qual você sente que é a expectativa que nós temos? Fala um pouquinho dessa sua chegada. Tive que mudar um pouco a interpretação para apropriar para a TV. Que eu estou planejando, não vou falar ainda, porque deixar para quando estrear a televisão mesmo. Tudo você quer deixar para depois? Não, não, não. O que eu vou falar agora? Você vai ter depois. Mas o público quer ver, ó. A câmera é toda sua. O público quer ver. Não, ela é sua também. Sai daí. Daí ela vai ser solto na minha. Não, não. Você vai ter que falar agora. Você não vai falar. Não, não vou falar. Ai, como você é malvado. Sou malvado. Como você é muito mal. Sou muito mal. Sou muito mal. É muito mal até mesmo. A telequete sentioso é o número mais gay, um atrás do outro. Ó, raposa, meus parabéns. Troféu joinha. Se surpreende a cada observação que você faz, a gente pede só que você se retire do chat, porque... O Luiz Azulio pediu para nós sairmos do BWF no qual é o seu talento. Muito bem lembrado. Porém, nós não conseguimos pegar o vídeo. Quem quiser assistir, tem aí no Portal da Usa Livre, no Telequete Brasil e em todos os outros blogs parceiros. O Wrestle Maníacos, o Get Ready to Rumble já divulgaram o vídeo. Vou tentar para a semana que vem providenciar o vídeo. Até porque o do YouTube estava com uma qualidade um pouco ruinzinha e eu achei que não ficaria legal. Mas é aquela coisa que todo mundo estava discutindo, né? Falaram, ficaram um pouco chateados com a situação que aconteceu. Um grande combate, uma grande exibição de certificadores que foram lá. Mas, infelizmente, tiveram o voto vermelho. Meio chato. E realmente é o que falaram. A Cisne, que deu o voto vermelho, se sentiu um pouco incomodada. Parecia que ela não estava fazendo a vontade dela. E pelo que passou para nós, que estávamos lá, realmente parece que ela não fez de vontade própria, né? Você chegou a assistir o vídeo? Sim. Gostou? Eu assisti na TV. Você assistiu no dia mesmo, né? E você gostou? O que você achou? Jogu grava a fazer coisa melhor. Estava bom. Estava bom de tudo. Ah, bom. Olha o Martins falando. Se ferrou em levar essa mala para fazer o programa. O cara não fala nada. Até o programa que o Vinícius apresentou sozinho estava melhor. Chama de mal e você vai ficar quieto. É o Marcos Martins, ele não merece resposta. Ah, não. O Raposo está falando alguma coisa, alguma coisa mal para a Cis. Vote em funkeiros e não dá um voto para a BWS. Infelizmente, é aquilo que nós falamos. Nós temos que aproveitar essa vitrine, até que foi dada aí pelo nosso amigo Pirata, que foi ele que fez a inscrição, ele que foi atrás do SBT para fazer as apresentações do Qual é o seu talento. Mas é uma questão de o que até já foi comentado em alguns blogs. Ali é para mostrar novos talentos, coisas novas. Como foi no caso aquela mulher argentina e o sapo para a próxima apresentação. Porque aquele sapo é um negócio grotesco. Você vê ele se alongando na sua frente, você dá repilo. O cara consegue dobrar o cotovelo para cá e aqui para ele dormir em cima do braço. É um travesseiro, ele cai do próprio braço. E é uma coisa diferente, é uma coisa que chama a atenção. Concordo quanto aos funkeiros, porque deu voto aos funkeiros. Também não gosto de estilo de música, mas é uma coisa que a grande população gosta. Então, entra muito uma questão política e uma questão de produção em cima. Não é simplesmente o voto de sim ou o voto de não. Não cabe justamente apenas aquelas quatro pessoas que estavam ali colocadas mais para frente ou não. Simplesmente foi o que aconteceu. Uma decisão não seja tomada por todos juntos ou pela produção. Ou qual que foi a evangelha, não faz por de bravo que o povo fica com medo. É verdade. E assim está mais bonito. Obrigada. Então, infelizmente não cabe só a quem está ali por gosto ou não. Sempre nós, óbvio, nós que gostamos da luta livre, nós que vivemos da luta livre, queremos tudo sempre positivo para o nosso lado. Só que não é justamente assim que as coisas viram e, infelizmente, não foi dessa vez. Você vai ver em março o seu gol do mal. Teus dias estão... Ai, meu Deus. Os três da bancada de GST curtiram o bacaramba show. Os três, não. Os quatro curtiram bastante. A CIS gostou demais da apresentação. Só que, como eu já disse e volto a repetir, não cabe a ela fazer a votação por si ou não. Enfim, tem questões que podemos conversar sobre. Tem questões que tem que ficar com quem tem o direito de saber ou até onde se deve ser politicamente correto e ético ser dito. Então, já é uma questão que não entra no nosso padrão de conversa dizer se ela teve culpa ou não, se foi o voto dela ou não. Infelizmente, não foi dessa vez, mas ainda temos as Divas que já foram gravar. Uma lotinha inédita com estreias. Não foi apenas uma, foram duas estreias que vão se apresentar aí no BWF Divas ainda, no Qual é o Seu Talento? Se eu não me engano, na semana que vem ou na semana adiante, que seria o dia 19 ou o dia 26. Não tenho certeza ainda qual dia que vai ser apresentado, mas elas estariam fazendo aí a apresentação do BWF Divas, no Qual é o Seu Talento? O Marco Martins comentou, O Assis também curtiu, galera, só que não quer ver para não perceber o tempo que ela deu para votar e olhando para baixo como se ouvindo algo no ponto eletrônico. Não precisa dizer mais nada. O Daniel Martins é meio chato, mas alguma coisinha ele consegue entender. Pelo menos a BWF levou o arte chamado Luta Livre para SBT com o respeito que ela merece, diferentemente da semana passada, né? Exatamente, que é o que estava dizendo aqui o Galenzão. É o que eu digo, eu estou até... É uma coisa pessoal que eu estou fazendo. Eu vou conversar ainda com o dia Santiago, que é o dono do Portal do Talento, e para onde eu faço a coluna no Cornelinsan, mas eu estou fazendo uma versão especial, uma versão um pouquinho diferente. Vou tentar disparar isso para todos os blogs, para que todos possam divulgar e comentar, que fala um pouquinho justamente dessa... Como é que se pode dizer, dessa parte relacionada ao respeito que a BWF conseguiu esse ano. Diferente de muita coisa que se fala, muita coisa que se pensa em fazer, a BWF realmente está fazendo esse ano. Quem conhece não só por trás dos bastidores, mas, evidentemente, as câmeras que têm mostrado um grande avanço, lutadores de qualidade se juntando ao nosso time. Não é puxando o saco, porque você realmente é um bom lutador, apesar de seguro. E o pessoal está gostando do nosso trabalho. E se tem público gostando, se o público está batendo a palavra, é porque o trabalho está sendo bem feito. Eu acho que é isso que é válido para quem se diz produtor, lutador, ou qualquer outra coisa que você queira dizer com relação a uma equipe de jantarismo. Manipulador igual a Globo. SBT me desaponta. Manipulador igual a Globo. Foi o comentário do Raposa, mas Raposa, não é o SBT ou a Globo que manipula. A mídia manipula tudo. Você não tem nada que passa para o povo sem a mídia. Entramos em questões políticas, a gente vai saber disso. Entrando em questões de esporte, nós vamos saber disso. Tudo que você vai interesse lá, se está pela grande massa, se mova a seu favor, a mídia tem mão em cima. Isso é fato. O Raposa está perguntando quem montou aquele cenário, o BWF ou a produção do SBT. Aquele cenário foi providenciado partindo do princípio de que já houveram apresentações sem nada. E a ideia que se tinha era levar o ringue ao palco para fazer a apresentação em cima do ringue. Algo que ia custar um pouco de tempo a mais e talvez atrapalharia o andamento da produção no dia. Então, nós da BWF sugerimos algumas coisas com relação ao cenário. E o SBT providenciou. Inclusive, eu estive nos bastidores, tanto dessa gravação como das divas. Eu tentei acompanhar a BWF o máximo possível nessa rotina, nesse último mês. E eles têm um espaço de cenografia enorme, tem muito material, muita coisa. E foi legal que eles se propuseram a montar o cenário para a gente. Colocaram eles mesmos, escrevendo naquele muro, o BWF Telecat. E eles desenvolveram tudo para que nós entrássemos com tudo ali no programa. E é como eles mesmos disseram. Vocês são profissionais, vocês entendem a coisa. Inclusive, até o diretor, na hora, brincou com a gente. Falou, vocês já são profissionais, já sabem o que fazem. Não precisam nem ficar me mostrando nada do que vai ser apresentado. Não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, não querendo dizer que somos melhores do que qualquer um. Mas eles já haviam visto o nosso trabalho. Então, se o cara vai cantar, ele quer essa afinação, está boa, essa presença de palco, está boa. A BWF já na primeira vez que foi, quando foi o Pirata e o Luiz, o Max Miller, que é nosso aluno aí, com muito orgulho, representando muito bem a empresa, os dois foram e já mostraram que sabiam o que fazer. Então, a produção já tinha a confiança em cima da equipe. Só faltou ter ensacaneado a BWF para levar para a final aqueles travecos e aquele grupo de franqueira. Realmente, eles não foram. Se você assistiu o programa inteiro, você viu que não foi. O Raposo, faz nos comentários. Raposo, faz um favor de aparecer no RessacaFace para te dar um fim nessas suas aparições aqui no chat. Igor, quero saber se o vice-argentina aceitou o desafio contra o Stiner em março. E se o Tomás subir ao ringue com o Stiner ou vai fugir? Bom, o ministro da Argentina deu a resposta dele aqui no programa, ver o que me parece. Ele vai sim, subindo ao ringue. E eu falo mais. Eu vou cumprir com a minha parte, não tem por que não cumprir. E eu espero que o Sr. Stiner também compareça e faça a partir dele, porque senão, ao final do compássio, também vai levar uma pequena só. Só dado o recado. E é bom que você venha junto para... Caso a gente perca, você vai precisar de ajudar seu pai a se retirar, porque eu não vou deixar barato. Já que está agitando tanto, já veio uma vez e não fez comigo, é bom que venha e faça valer a pena. Porque deixar os caras falando mal na gente, não vou fazer nada, não é muito da minha política. Que ironia. Eles desenvolvem tudo para sacanear assim. Não posso. Não é que eles desenvolvem para sacanear. tudo se questiona... Vamos pensar como é que eu posso por isso, de modo que eu não ofendo ninguém. Apesar de que eu não vim para ofender alguém. Mas eles desenvolvem porque é bom para eles. Por que eles vão colocar a gente de uma maneira porca para exibir para a televisão de uma maneira porca? Não vai ser a BWF que vai ser atingida. Vai ser a USBT. Se você tem... Se eu tenho... Nós temos a BWF. Nós fazemos a BWF com você. Vamos contratar um lutador ruim com a BWF? Não vamos. Tem uns que vêm gordo e feio, mas a gente dá um jeito. Faça uma maquiagem... Eu estou brincando, né? Não estou falando de você, não. Vai ficar sossegativo, calma. Mãozinha pesada. Mas não é questão de sacanear. É questão de produção. É questão de... É o que deveria ser feito. Foi feito. E o Marcos Martins... Já somos três condições contadas. Eu, o Martins e o Topo. Contados. Como que é a situação? Vamos contratar segurança. É, não sei. Fita de isolamento. Fita de isolamento de cor-de-rosa. Fita zebrada cor-de-rosa para proteger o Topo. O que foi, Topo? Ah, o Marcos Martins está agindo como... Não vou recitar nomes, porque ele é muito caro a fazer essas coisas. Mas acho que o Marcos Martins está andando um pouco com o Mano Dunga. Seus dias estão contados. Nós é treta. Vida louca. Igor pensa rápido para responder. Já pensou em ser deputado? Não só pensei, como já me falaram nisso também. Minha namorada fala. Você devia decidir candidatar algum cargo público. Você fala com todo mundo. Você conhece todo mundo. Porque onde eu vou, todo mundo me conhece. Fala comigo, conversa comigo. Mas eu acho que não. Porque para você entrar numa rede, numa coisa desse gênero, você vai ter que ser um pilantra. E eu não gosto de pilantriar as pessoas. Sabe que eu sou bonzinho, né? Também. Eu sou um amor de pessoa. E para trabalhar com coisas assim, causar malos às outras pessoas, acho que não é muito legal não. O legal é que essa piada só o pessoal do Facebook entende. Não, não é só do Facebook. É porque o Marcos Martins fez um post e logo em seguida veio um retruco de uma pessoa que não vamos citar nomes. Para não causar polêmicas e nem causar atritos com essa pessoa. Mas quem fez foi o educador, não foi o Marcos. Sim, mas o Marcos comentou. A gente fez o post, ele comentou. Sim, mas ele comentou e a coisa que você comenta é uma postagem. Não, não passa de ser um comentário. Você estudou informática? Você estudou? Estudei. Por que você está apanhando notebook? Porque eu não gosto de notebook. Palhaço. Eu dei informática na época em 1995, era famoso. Como você está apanhando? Então, em cima desse comentário do Marcos Martins, dessa postagem de um comentário do Marcos Martins, houve uma ameaça, que é uma situação chata que acontece aí na internet. Também, né, meu, no Facebook, falando de não estar livre, de que não seja, só vai sair problema mesmo. E aí ficou uma situação meio chata, um crime meio chato, mas isso é assunto para deixar que ele se resolve. Até porque se bater no Marcos Martins vai ser um favor para a gente, né, tanto no Marcos Martins quanto no Raposo. Só que a gente vai ter que assistir. A gente vai ter que assistir? Vamos ter que assistir, vai ser engraçado para caramba. É. Igor podia ser deputado porque tem duas caras, não, não foi legal. O Vitor entrou aqui, desculpa, é até um pouquinho essa pausa, porque eu estou tentando entender o que ele escreveu. Oi, vocês dizem que o programa QST sacaneou, mas me diz uma coisa, não acham que eles estão acompanhando vocês, estão se queimando? Quem não garante que eu mesmo não seja do SBT, entrei como telespectador e acabei de me decepcionar com o trabalho que fizemos. Não, você não é do SBT porque o SBT não queria fizermos. Não queria trabalho que fizermos. Muito chato isso. Mas, Vitor, tem um pequeno detalhe, eu em momento algum falei que o SBT tem uma gente, muito pelo contrário, eu aplaudi e aplaudo ainda tudo o que eles fizeram pela gente e pelo que ainda estão fazendo. Porque quem está vendo sabe de uma coisa, nós sabemos de outras, não sei nem se vocês sabem, mas eu sei de mais coisas que estão acontecendo entre BWF e SBT. Então, acho que você tem que falar de desrespeito com empresas que dizem que têm contratos e contatos com o SBT e não apresentam nada. E não diz respeito com o que a gente está trabalhando junto ao SBT. E quem falou que o SBT está planejando foi o Raposo, não fomos nós. Então, cala a sua boca e cuida da sua vida que você vai ganhar mais, acho, fazendo isso, né? Ele está no chat em Igor, é, realmente, as pessoas estão no chat. Vai ser engraçado, estou rolando o gordo do Tuco. Os caras estão te aloprando de gordo. Só eu posso aloprar os assuntos, talvez, de gordo. Fica quieto. Que coisa. O Matiz está afim de subir no rinho? Não, ele não luta, ele só chora em volta do rinho. Você lutava no 770, né? Ah, não, ele chama o papai, né? É, o papai tem que dar uma beleza. Ele chama o papai, de verdade, ele chama o papai para lutar por ele. Não tem moral de subir, não. Foi, o Raposo disse, foram os fãs que estão putos, não a BWF. Na verdade, ele disse, foi os fãs que estão putos, não a BWF, mas tudo bem. Exatamente, os fãs, mas os fãs têm que entender que se está prestigiando o nosso trabalho, tem que estar apto a isso. Assim como nós erramos em edição de programas, o lutador erra golpes no rinho. E não só nós, a BWF, a WWE faz, os gigas vêm de faz, a TNA faz, a Blanud faz. Todo mundo comete erros e nem sempre uma atitude, por mais que correta, vai ser entendida como uma coisa boa. O SBT não fez para ferrar a BWF. O SBT fez porque é o que deveria ser feito. Ponto final. Vocês têm que bater palma e ficar felizes que nós estamos com uma divulgação dessa, com vários acessos. O vídeo no YouTube já tem vários acessos, vários comentários em todos os blogs que estão repercutindo. Essa notícia estão com comentários tanto positivos quanto negativos. E, de certo modo, isso é um feedback. Pode ser até um teste. Vamos colocar, vamos ver o que vai acontecer. Se o público gostar, coisas boas acontecem. Se o público não gostar, simplesmente deixa. Não quer dizer que porque o SBT não deu a vitória para o SBT, que é para a BWF, que o SBT está querendo ferrar a BWF. Nunca foi isso, nunca vai ser. Se fosse assim, todas as emissoras que já transmitiram o Talibre e tiraram do ar, querem ferrar a BWF. Se quem ferrou o Talibre foram nós mesmos. Contou o Bussubo, só para socar essa cara de bebê dele. Onde se viu um bazão com essa cara de bebê e esse cabelo de moça. Quando? Não, desafio o cara. Quando que você quer? Desafio. Ah não, ele vai chamar o papai, não é verdade. O Nilão falou, mas eu fiquei muito chateado pelo fato de a CIS não ter dado nenhuma razão plausível para eliminação, mas depois conversando com o povo. Tudo bem, Danilo, mas ela não tem que dar razão para ninguém. O trabalho dela é votar um não, outro final. A única pessoa que ela deve de dar alguma resposta, alguma razão, alguma coisa, mas vai falar com ela depois. Ele vai ter da hora. O Vitor, que falta de educação. Só estou cogitando a possibilidade de alguém ver essa afirmativa que a CIS escutou no ponto e deu vermelho. E o que que tem? E se alguém tiver alguém que eu posso estar com um ponto aqui, ninguém sabe. O Jô Soares apresenta o programa dele com um ponto. Naurelio, o Silvio Santos apresenta o programa dele com um ponto. Todo mundo usa ponto e todo mundo tem que trabalhar de acordo com a edição do programa. Fica quieto, velho. Não vem encher a paciência. Deu para entender que o trabalho da BWF foi muito bem feito. Estou orgulhoso por isso. Com certeza. Todos nós estamos. Desde os recém-chegados, como os mais antigos, como os que se chegaram no meio do caminho. Isso é uma coisa até equivale para os fãs que até menosprezavam a BWF. Que achavam a BWF, que era uma empresa do estilo de ringue, uma coisa assim e tal. Reclamavam. Hoje estão vendo que dentro ou fora do ringue, frente ao grande público ou frente ao público pequeno, sempre tem uma postura e sempre vai ser vencedora nas coisas que faz. O topo de longe parece meio oriental, com o olho puxado. Não é que ele é tão gordo que a bochecha empurra o olho para cima, não é? Não. É assim. Estou brincando. No Dica Brasil, tá? Tá bom. Vai passar dessa vez. Bom, já deu o nosso horário aqui. Vamos nos despedir. E o Martins? O Martins na parte de frente. Pode falar a ponta ali com a câmera. Apesar do Martins fugir, mas daqui a pouco ele chama o papai. Para dar tchau mesmo? Vai dar tchau mesmo. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Obrigado também ao Enjoy Wrestling, que fez a votação de fim de ano. Eu ganhei a entrevista do ano deles. Ganhei do Rico Chet. Enjoywrestling.com.br Não, .blogspot.com. .blogspot.com.br Tem download da VWF, notícia da VWF, entrevista. Tem a entrevista que o Topo ganhou. O Pirata ganhou essa competição também com o Milhão do Rio de Janeiro do ano. E votem ainda lá no Telecast Brasil. Está tendo aí no TN. No Telecast Brasil, você está participando? Não estou não. Não estou não. Tem a categoria que você está participando? Não estou não. Muito obrigado pela participação de todos. Desculpem hoje não estivamos com a presença do Bob Júnior, mas tinha eu que sou bem melhor, é claro, com essa mala aqui que não fala nada. Estou brincando de novo, tá? Fica calmo. E... Estou brincando de novo na agência? Não, não sei. Estou brincando de novo. Assistam hoje o Telecast aí, o BWF Telecast, a partir das 19 horas. Novamente, reprisando, novamente falando aqui a luta do Mozart contra o Sônico e do Knockout Jack contra o Mano John. Amanhã não temos nenhuma programação de finas de shows nem nada, mas a partir da semana que vem, na sexta-feira, a partir do meio da semana, você já pode conferir em todos os blogs, Facebook, comunidades, tudo que tem relacionado, dias e horários certinhos da BWF lá na Avenida Regente Feijó, na Faculdade Cruzeiro do Sul, mais uma vez a BWF no Ressaca Freitas. Contamos com todos vocês e até lá. Vai, Volpi! Eu gosto de brigar com o Volpi. Tchau! 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 Gente, eu sou Viviane Romanelli e também fico ligadona nesse programa aqui, ó, Madrugadão no meu querido Volpi. Vale a pena assistir. Tchau! 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 Tchau!